É galera, vamos lá para mais uma análise. Eu estava navegando pela internet e eu vi aqui uma possível proposta de ganhar muito dinheiro respondendo perguntas simples. Quem que não quer isso, né? Ganhar dinheiro sem muito esforço. E aqui nessa página aqui do Lucrando com Perguntas, tá falando de ganhar 400 reais nos próximos segundos. Olha só que legal. Aí aqui na página tem mais detalhes aqui. Fala desse possível programa, né? Proposta Miami Bot. Aqui fala do criador do Miami Bot. Tem aqui uma foto aqui dizendo ser do dono aqui com outras pessoas. Enfim, né? Aqui fala o que a pessoa vai receber. Enfim, tá aqui a página, né? Então vamos lá, galera. Eu trabalho com internet desde 2011 e quando eu vejo esse tipo de coisa, eu assim, eu preciso alertar vocês. Eu não posso simplesmente ver e ignorar. Então vamos lá, para início de conversa. Aqui está falando que o criador do Miami Bot, que é esse negócio de como ganhar dinheiro respondendo perguntas e não sei o que, se chama Alan de Souza. Então, beleza. Eu fiz uma pesquisa na internet, olha só, eu encontrei essa mesma foto aqui, porém se chama John Barban. Então, olha só, John Barban não tem nada a ver com Alan de Souza. Então, percebemos aqui já um primeiro detalhe negativo, né? A pessoa pegou uma foto aí na internet e colocou aqui com outro nome. Então, só isso aqui já mostra aqui, né? Enfim, não vou nem falar nada. Mas vamos lá. Eu pesquisei essa outra foto na internet também e aqui encontrei essa foto aqui, ó, em outro site que nem é em português. Vamos procurar e olha só que a mesma foto está aqui na página. Ai, ai, nem vou falar nada. Vamos descer mais um pouquinho? Eu achei interessante isso aqui, ó. E se isso tudo for mentira? Aqui está falando, ó. Eu mostrei meu próprio rosto, contei a minha história. Mostrou o próprio rosto? Um rosto de uma pessoa que não é ele? Colocou aqui uma foto da internet e está se passando por Alan de Souza. Então, já deu para ver aqui que, né, não dá para confiar nesse tipo de negócio. E galera, prestem atenção numa coisa. Dinheiro fácil não existe. Se existisse, todo mundo estaria rico. Simples assim. Mas eu vou mostrar mais um detalhe que eu achei aqui na página, que isso aqui afronta a nossa inteligência. Olha só, aqui diz que tem 3 mil pessoas assistindo, tá? Eu vou abrir essa página aqui novamente. Olha só. Vamos ver aqui, ó. 113. Está vendo? 113. 113. Vamos aguardar que vai aumentando aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Aparentemente, né, está realmente as pessoas se interessando pelo vídeo, né? Eu quero mostrar o seguinte. Botão direito aqui. Eu vou inspecionar isso aqui. Olha só. Não se preocupe com esse monte de código aqui não, tá? Mas perceba que aqui, ó, 113 é o valor inicial e esse valor vai até 3 mil. Então, toda vez que você acessa essa página, aqui vai estar 113 e vai aumentando até chegar em 3 mil. Então, são números fictícios apenas para gerar em você uma urgência de que você realmente tem que comprar isso aqui porque está acabando. Então, eu quero deixar a minha análise aqui para vocês. Isso aqui realmente, né, não recomendo. E eu não quero que você perca o seu dinheiro, tá? Eu escrevi um manual. Olha só aqui, ó. São 10 estratégias para você ganhar 3.200 reais por mês, tá? Então, é esse daqui. É essa página aqui, esse manual aqui. E esse manual, eu coloquei o valor simbólico de 10 reais. Eu quero que você aprenda como ganhar dinheiro investindo somente 10 reais. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo para você ter mais detalhes desse manual e o que você vai receber. Recomendo que você olhe a página aqui, ó, que você vai receber outras informações também bem interessantes por 10 reais, tá? Então, galera, é isso aí. Compartilha esse vídeo aqui com outras pessoas para que elas não sejam enganadas. E qualquer proposta de dinheiro fácil que aparecer para você, mande para mim porque eu tenho interesse em analisar e alertar as pessoas. Um grande abraço e até mais.